Patrão, faz força! Eu não gosto, né? Eu preferi a lavagem da água Porque a gente faria muita força passando porra Oi, menina, sai daí, meu amor Sai daí, linda Vou passar a trampa pra você aqui Ela fica paradinha Tchau, 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 tchau E aí 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 Vem Chega aqui embaixo Gente, tá me pegando? Tá Meu rosto Tá Gente, ó A parte de cima, a gente acabou, só falta o bairro lá de cima que a Alessandro vai lavar, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês que o nosso produto é tão bom O croro, que é o produto ativo do croro, né? E proreto de sódio, de croro, sei lá Que é a camisa Em vez dela ficar suja, ela ficou limpa Tá vendo? Limpando o chão, lavando o chão Ela ficou mais limpa Assim que a hora que a gente lava, ela fica limpinha Tá? É isso, ó Beijo Não sei se eu vou conseguir fazer a parte de baixo hoje, senão eu vou fazer amanhã Tá? Porque tem que fazer isso aqui, tapete, lavar lá fora de novo Beijo Saga a gente, deixa o joinha e compartilha Né, Alessandro? É Ah, tem que fazer o seu banheiro, tá? De liga